Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E o XRP está prestes a realizar um movimento de alta nos próximos dias E a gente pode obter um bom lucro se conseguimos entender essa oportunidade que está diante de nossos olhos Então, estamos aqui no gráfico do XRP, no dólar, né? E ele está realizando já um movimento de alta que até chegou a se descolar do Bitcoin Enquanto eu mudo aqui para o Bitcoin, não esquece de deixar um like aí nesse vídeo Se inscreve também se você não é inscrito e ativa o sino das notificações Então a gente sabe que enquanto o XRP está fazendo um movimento de alta bem interessante O Bitcoin está travado, tá? O Bitcoin está travado aqui nos 28.800 aproximadamente A gente sabe que quanto mais toques uma resistência tem, mais fraca ela vai ficando Claro que depende de vários outros fatores, mas olha só A linha de 200 períodos, que é essa vermelha, ela já está cruzada aqui para baixo A amarela voltou para o lugar dela, a azul também, a verde também Então a gente está vendo um forte indicativo de um movimento de alta Olha só, quando o Bitcoin estava em alta aqui, nesse período anterior, era exatamente assim 200 períodos, que é vermelho aqui embaixo, amarelo, que é a nossa métrica de 100 períodos 25 períodos e acompanhando certinho aí a de 8 períodos Daí houve aqui um princípio de cruzamento, mas ele ainda segurou E daí quando ele cruzou, meu amigo, desabou de vez Daí a gente viu essa cunha de alta aqui recentemente E ele saiu dessa cunha, não da maneira mais saudável possível Eu acredito que o ideal seria ter usado essa cunha como suporte Ainda para depois continuar alta Ele não fez isso, mas ainda assim está em um movimento de alta Porém ele está passando por um momento de indecisão nessa faixa dos 28 e 800 Tanto é que no robô de operações, eu até falei para vocês Para quem ainda não conhece esse robô, é o segundo link que está aí na descrição Você quer entender como funciona, você não está operando comigo, utilizando ele, enfim Gente, eu mudei tudo para conservador aqui Porque eu estou esperando justamente o Bitcoin romper essa região Mas dentre todas as moedas que a gente está vendo O XRP está alcançando um destaque muito forte Isso por conta do processo com a Ripple Então a Ripple, ela simplesmente foi processada pela Comissão de Valores Mobiliários norte-americana E recebeu lá o alerta, você está operando valores mobiliários Mas a questão é que a Ripple, antes de lançar o XRP Já tinha consultado a SEC sobre o lançamento do XRP E a SEC havia se recusado a fazer uma análise a respeito do projeto Daí agora os 45 do segundo tempo vem querer botar banca É o que está acontecendo E a gente viu diversos indícios de um parecer favorável para a Ripple no fim desse processo Recentemente a Binance, ela tinha sido... Um dos argumentos para a Binance não comprar uma outra empresa lá nos Estados Unidos Era que essa empresa operava valores mobiliários E a SEC estava querendo impedir a Binance de comprar No fim das contas a Binance até foi impedida Mas o juiz, ele contra-argumentou O juiz questionou na verdade a SEC falando o seguinte Olha, o token dessa empresa Que a Binance quer comprar Pode até ser valor mobiliário Mas vocês não apresentam nenhum argumento válido quanto a isso Vocês não estão apresentando uma riqueza adequada de indícios Que mostram que o token dessa empresa é valor mobiliário E é um token de uma corretora falida E a Ripple opera igualzinho essa corretora que faliu A diferença é que ela tem como epicentro de seu negócio remessas interbancárias E essa corretora falida era uma corretora de criptomoedas Que trabalhava com empréstimos Mas no fim das contas o XRP está para a Ripple Tanto quanto o token dessa corretora estava para a corretora E daí a Ripple também adicionou isso no processo E daí quando a gente começa a observar Que o Bitcoin Olha o RSI Esse daqui é um indicador chamado Estocástico RSI Ou RSI Estocástico Ou Stock RSI Enfim Como que ele funciona? Quando ele bate abaixo dessa linha que eu configuro aqui Isso significa que é hora da gente comprar Quando ele bate aqui em cima É hora da gente vender É mais ou menos o jeito que eu faço as operações aqui Ele não é o fator determinante Mas ele é um dos índices que eu utilizo para reforçar a minha análise E se você for ver bem Quando ele bateu aqui A gente fez a venda E tecnicamente está lateralizado Mas ainda assim a gente fez a venda em um bom momento Porque se o preço cair Efetivamente a gente vendeu no ponto certo Comprou aqui embaixo Olha onde ele bateu aqui embaixo Na pior das hipóteses Se a gente seguir o RSI A gente comprou aqui E vendeu aqui Então a gente está bem pra caramba E a gente ainda tinha visto essa figura gráfica aqui Ok Então a gente sabe que o Bitcoin Embora ele esteja com uma certa dificuldade Na região dos 28.800 As altcoins Elas têm uma projeção maior que o Bitcoin Então quando o Bitcoin sobe Normalmente elas sobem muito mais Quando o Bitcoin cai Elas caem muito mais E a Ripple está muito Está muito na mídia Está aparecendo o tempo todo E existe muita expectativa De que ela ganhe esse processo Então olha aqui o gráfico de novo Da XRP Agora Eu vou mostrar pra vocês um índice bem interessante O RSI não está indicando compra Exatamente pra gente Mas ele não é fator determinante Porém A gente tem um sinal aqui bem legal Eu vou primeiro desenhar Pra você ver de uma forma mais clara E depois eu traço aqui no gráfico Então existe um padrão gráfico Que é chamado É chamado de flâmula de alta Então é isso daqui É como se fosse uma espécie de bandeirinha Sabe aquelas bandeiras meio triangulares? É isso Só que daí Em desenho gráfico Seria um negócio mais ou menos assim Você tem que estar em uma alta Especificamente Daí você vai ter um candle maior Ou um período maior de alta Uma correção aqui Daí depois você tem um rompimento E ele continua subindo Então olha Você forma Uma flâmula de alta aqui Do meu jeito tem a flâmula de baixa também Mas ela é mais apontando pra baixo Essa é a ideia E aqui Deixa eu configurar aqui de novo E aqui a gente justamente Viu esse padrão Sendo produzido quase que duas vezes Aqui não foi exato Não é o correto Mas ele fez esse desenho e subiu E aqui o desenho Inclusive está até mais claro A gente está vendo Esse desenho Um pouquinho mais claro Então Para fazer uma operação Nesse momento A compra seria Aqui mesmo Não estou falando que você tem que operar Ou que você tem que Agir nessa hora Mas a gente vai traçar um suporte Aqui nessa região Dos 50 Cent 50 e 52 50 cent Mais ou menos Deixa eu até colocar exato No 50 aqui Para a gente arredondar Ó Vamos pôr aqui ó 50 Então eu comprei mais ou menos aqui Aliás Esse pelo menos é o suporte E Né Bom Enfim Eu não vou entrar no mérito Da análise de alguns especialistas Aí e tal Mas tem muita gente acreditando Que ele pode ter Uma projeção de 30% De alta Isso daria lá em cima Deixa eu até tirar do automático Aqui para Para puxar o gráfico Para vocês verem Ó Então Galera Está querendo Buscar os 30% Que vai dar Mais ou menos aqui ó Está vendo Por que Bate Com esse Com essa resistência aqui Tá certo Então a galera está querendo Meter 30% Aqui Eu particularmente Opero De uma maneira Um pouco mais modesta Tá Então Minha operação Minha ideia de operação É Dentro da faixa Dos 50 150 50 52 Né Daí a gente vai Abrir uma operação aqui E Encerrá-la Aqui Então a gente vai meter aí Mais ou menos Uns 10% Na operação Que já está bom demais E Aí Fica a seu critério Claro Desde o início Tudo sempre a seu critério Né Você pode fazer Alvo 1 Alvo 2 E alvo 3 Né Então você pode programar Se você conseguir Por exemplo Pegar aqui nos Nos 50 cents Né Ó Você pode olhar Períodos anteriores E a gente faz Alvo 1 Alvo 2 E alvo 3 Ó Alvo 1 7% Alvo 2 Aqui Uns 11% Alvo 3 17 De repente Você quer fazer Um alvo 4 Também Daí você bate Aqui Os 30% Claro que Esse é mais audacioso Né Mas é claro Que o bitcoin Precisa virar No robô de operações Se você for ver As operações fechadas Depois que eu voltei Gente Eu tô Há mais ou menos 2 anos Mais de 2 anos Sem operar XRP Só pra vocês terem ideia Ó Vou pôr XRP Aqui ó Ó A última operação Foi de 2020 Eu voltei A operar XRP É De 2020 Em diante Eu continuei Utilizando o robô De operações Porém Eu não operei Mais com XRP Por conta Da questão De fundamento Só que As oportunidades Estavam muito boas Ó Só Desde que a gente Voltou Desde o dia 23 A gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Operações vitoriosas E se não me engano A gente tá com Uma aberta Lembrando que É o segundo link Tá? Do robô aí Ó Vamos pegar o XRP Aqui Eu acho que tá Com uma operação Aberta É Tá com uma operação Aberta Sendo que O nosso limite São 5 Eu tô colocando Modo conservador E quando Que a gente Vai sair Do modo conservador Pra você Que usa o robô Também Deixa eu colocar Aqui no alto O modo conservador Eu vou Passar pro moderado Ou progressivo Diante De uma queda De uma queda Do bitcoin Então eu acredito Que o bitcoin Ele ainda deve Dar uma corrigida Eu acredito Que pelo menos Ele deve Querer tocar Essa linha azul Que são De 25 períodos Se por ventura Ele bater A de 100 Ou a de 200 Períodos Corrigir pra cá Beleza Aí é tranquilaço Aí eu vou mudar Pro modo agressivo Ou ultra agressivo Por enquanto Tô operando No conservador Porque aqui Tá uma fase De decisão E qualquer Movimentinho Do bitcoin Aqui Pode justamente Fazer O xrp O xrp Dar uma Bela Rompida Nessa figura Gráfica Que a gente Traçou aqui E começar A buscar Os alvos Que a gente Estabeleceu Então A gente tem Que saber Que o xrp Ele não vai Operar sozinho Ele se movimenta De acordo Com o que O bitcoin Movimenta Mas aí Que a gente Entra naquela Regra das altcoins O bitcoin É tanto O O É tanto A referência Positiva Quanto negativa O bitcoin Sobe um pouco O ativo Sobe muito O bitcoin Cai um pouco O ativo Cai muito Então A gente Vendo O bitcoin Movimentando Um pouquinho Para cima Cara Eu vejo Assim Pelo menos Esses 17% Aqui 11% Está fácil Da gente Bater Vai depender Da oscilação Do bitcoin E Se a gente Vê um cenário Bem favorável Talvez a gente Veja Esses 30% Então Para agora Eu acredito Que o bitcoin Ele pode Dar uma Corrigida Após Essa correção Ele vai Adiante E começa A buscar Patamares Futuros E daí A gente Vem aqui No robô De operações Daí Eu vou Pegar E trocar As ordens Aqui Para a gente Operar Justamente No modo Agressivo Ou ultra agressivo Dependendo de como O mercado Se mostrar Tá certo? Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais É isso Vamos lá.